Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 18 e 20. Hoje é 26 de fevereiro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Recarga com bônus só a Pirâmide tem. Todo domingo você cliente Pirâmide ganha bônus sobre sua recarga. Recarregando de R$ 0,01 até R$ 100,00 ganha 10%. Recarregando de R$ 100,01 até R$ 300,00 você ganha 15%. Recarregando de R$ 300,01 até R$ 2.000, você leva 20% de bônus. Pirâmide recarga com bônus. Todo domingo. Chama no zap 43984934582. Pirâmide 43984934582. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Não sei lá, boa sorte para você. Tchau, tchau.